Hoje pela manhã eu fiz uma parte na brilhante sessão de homenagem às mulheres e enfatizei muito que a melhor forma de homenagear as mulheres é aprovar o PL 130, que só garante às mulheres os mesmos direitos que os homens. Eu espero, eu sei que o projeto está lá na Comissão de Arte Social, como disse muito bem a nossa presidenta, senadora Ângela Portela, sei quem é o relator e sei das dificuldades que o relator tem com essa matéria. Eu faço um apelo ao relator, dê para mim relatar. Trabalho escravo foi assim, eu peguei e está bem encaminhado. A terceirização foi assim, eu peguei e está bem encaminhado. Então esse, meu querido senador, que é relator, você tem dificuldades. Então dá para mim que eu dou o parecer, porque o projeto é simples. Eu diria que é um projeto até de uma certa ingenuidade, porque o que tem no projeto do nobre deputado, e eu fui relator já na Comissão de Direitos Humanos, é aquilo que está na Constituição. Não, as mulheres, na mesma atividade, têm direito ao mesmo salário. Só isso. Alguém diria, mas se for só isso, então manda cumprir a Constituição? Não, porque remeteu para uma lei. E como remeteu para uma lei, a lei é mais clara. E claro que ali aponta caminhos que, se não cumprir o que manda a legislação, terá as penalidades. Senador Paulo Paim, com todo o respeito, estudo das Nações Unidas, falam que o salário das mulheres para a mesma atividade é perto de 25% menor que o dos homens. Isso, se não for injustiça, o que é injustiça? Bota, é, não tem, não tem limite. O que é uma desigualdade forçada sem nenhum amparo. Sem nenhum amparo legal. Então, eu faço esse apelo, não adianta todo, chega o ano que vem e eu vou estar aqui de novo protestando. E algumas mulheres ficam assim me olhando, pô, a sessão não é de festa, você vem aqui protestar, com o maior carinho que eu tenho a todas elas, esse meu protesto ajuda as mulheres que estão lá na periferia e que estão nessa expectativa. Não tem graça a sessão de homenagem se esse projeto é tão simples a gente não aprovar. Então, esse é o apelo que eu faço. A doutora Ângela Portela, a Vossa Excelência é uma lutadora, Vanessa Gressotin, Ana Amélia, enfim, todas que estão aqui no plenário nesse momento, que sei que querem aprovar. Mas o relator, já que ele tem dificuldades, porque ele está há mais de um ano com esse projeto na mão, dá para mim, eu resolvo e tenho certeza que vai ser uma festa no Brasil dos homens e das mulheres. Então, o apelo que eu estou fazendo, nesse sentido, fica aqui registrado. E, senhor presidente, nesses sete minutos, eu quero de novo falar das mulheres. Festejamos hoje, numa bela sessão, o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Sabendo quão árdua e persistente tem sido a batalha das mulheres para se afirmarem em uma sociedade que vem, paulatinamente, deixando de lado o seu rancho machista. Ranços machista, sim, por isso não deixam aprovar o PL 130. Apesar de saber que, mesmo nesses tempos novos, o anjo da história imprime seu sopro terrível sobre a vida, que é o cantar, a travessia que as mulheres realizam nesse mundo machista, mas continuam avançando sempre, o reconhecimento de que elas são importantíssimas, o reconhecimento de que elas são guerreiras, pessoas dedicadas a todos nós, ao trabalho, ao estudo, à saúde, às coisas do lar, aos familiares. Não foi um dado imediato, mas logo ali, conseguindo a muito custo, após milênios, se libertar da opressão permanente dos homens. Digo isso sabendo que diversas culturas estiveram sobre a regulação do matriarcado. No entanto, o desenho social que predominou no decurso da história foi, sim, o do patriarcado, sobretudo entre nós, que herdamos uma cultura de matriz grego-latina. Vivemos no arco temporal que nos separa desse passado grego-latino, um patriarcado que eu diria cruel para as mulheres. Nesse período, elas viviam em situação de completa subordinação, sem direitos elementares, frequentemente presos ao território estreito de suas casas, sem ao menos ter acesso à rua, ao trabalho, ao direito de se votar e de ser votada. Aqui podemos traçar um paralelo com os negros, que também não possuíam direitos, eram considerados tratados como criaturas que diziam que nem alma tinham. As escravidões variavam em grau. Mas, na essência, o que estava por trás disso tudo era o desejo de mando e controle por parte do universo masculino que encarnava o poder temporal. A abolição do julgo que recaía sobre as mulheres começou antes das outras abolições, mas nunca foi um processo facilitado ou mesmo fácil. A saída para o trabalho fora de casa, por exemplo, foi muito mais uma imposição do desenvolvimento material das sociedades que uma deliberação acertada entre os gêneros. O direito do voto, outro exemplo também que não foi acertado, não foi ofertado gratuitamente, mas sim fruto da batalha das mulheres. Muita luta e determinação por parte de precursoras que não esmoreceram na batalha da igualdade entre os sexos. Hoje, apesar de ainda restarem inúmeras diferenças entre homens e mulheres, frequentemente camufladas por igualdades formais que não existem na prática, temos a grata satisfação de ver que o movimento das mulheres cresce cada dia que passa e está ocupando os mais diversos estratos sociais, como ocorre no mundo laboral, na vida escolar e na política, para ficar em alguns exemplos. Também as políticas públicas nessa área hão de avançar e estão avançando. Criou-se a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Em linhas gerais, só estou dando algum exemplo, a Secretaria tem se empenhado e fazendo um papel, eu diria, bonito, ampliando os direitos das mulheres. Senhor Presidente, apesar de alguns avanços, as mulheres não encontram-se em um processo inferior aos homens. As mulheres negras estão na base da pirâmide social, dou como exemplo a violência contra as mulheres. Conforme o último mapa da violência de 2015, as taxas de homicídio da população das mulheres continuam aumentando cada vez mais, apesar da lei Maria da Penha, principalmente em relação às mulheres negras. O número de homicídios das mulheres brancas caiu de 1.747 em 2003 para 1.756. É um alto número que nós combatemos, brigamos, odiamos e queremos mudar. Isso representa uma queda de 9,8%, que é muito pouco de homicídio no período. Já os homicídios das mulheres negras aumentaram 54,2%. Aumentaram 54,2%. Esse ano, iremos lembrar os 10 anos da lei Maria da Penha, que eu tive a alegria de participar do debate e votar. Uma vitória da sociedade brasileira, sancionada pelo presidente Lula. Entre os anos de 1980 e até o ano de 2006, onde a lei não existia, o crescimento de homicídios de mulheres era muito maior. Apesar da lei Maria da Penha, o número ainda é assustador. Senhor presidente, eu vou tentar aqui abreviar ao máximo e quero pegar a violência contra as mulheres. Vamos acabar com essa covardia. Homem que é homem não espanca uma mulher. É um covarde. As mulheres precisam ser bem tratadas, amadas, precisam estar presentes onde elas quiserem estar, com cada vez mais força, em todos os espaços da sociedade. Senhor presidente, eu quero ainda destacar nesse meu finalmente aqui, que criamos aqui no Senado, e a maioria dos senadores e senadoras assinaram, a Frente Parlamentar dos Homens contra a Violência às Mulheres, que eu estou coordenando no Senado. São compromissos à frente. Sensibilizar os homens de que a violência contra a mulher é crime e comportamento que precisa ser extinto. Colaborar na implementação de redes de atendimento às mulheres vítimas de violência. Contribuir para a elaboração de recursos do orçamento, para a implementação de políticas públicas em defesa das mulheres que são agredidas. Planejar, executar e manter a atividade permanente, em conjunto com o Grupo de Trabalho da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Ter o maior cuidado. Saúde, segurança pública, justiça, educação, trabalho e habitação, assistência social com rapidez. Sr. Presidente, aí vamos avançando e não vou discorrer mais. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência e termino aqui apenas dizendo que esse meu pronunciamento, que deixo aqui registrado, tem um único objetivo, mostrar que o compromisso em relação a melhorar a qualidade das mulheres negras, brancas, deficientes. Qualquer uma delas, Sr. Presidente, é de todos nós. É dos homens e das mulheres. Por isso, estamos juntos. Não adianta meias palavras. Vagos desejam insinuar esperança. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida em baixa voz, violento os tímpanos do mundo, diz o poeta, a poetisa, antevejo, antecipo, antes vivo, antes agora, que há de vir. Diz ela, eu fêmea matriz, eu força motriz, eu, mulher, abrigo da semente moto contínua do mundo. Vossa Excelência, eu concedo a paz, senador Paulo Paim. Eu tenho um minuto, se o nosso presidente permitir. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, faz uma homenagem muito profunda e justa da importância da mulher na nossa sociedade, no cenário político, no trabalho, como companheira, como dona de casa, acima de tudo, como pessoa humana. A mulher tem se destacado em todo o mundo, por sua participação nos movimentos sociais, na sua coragem, no seu destemor, não apenas para cuidar da saúde do seu filho em momentos difíceis, só ela que tem aquela tenacidade, aquele carinho, aquela temosia de sempre acreditar que o filho vai melhorar. E quantas e quantas mães, diante do ataque do Zika vírus, quantas mães não estão aí lutando diuturnamente para salvaguardar os seus filhos de uma doença terrível, a microcefalia, que atinge o cérebro da criança e pode deixá-la marcada para o resto da vida. Mas, mesmo assim, com a doença adquirida pelo filho ou pela filha, a mãe está ali presente, emprestando a solidariedade e acreditando sempre na cura e na melhoria daquele rebento que nasceu de um conjunto de solidariedade e de amor. Por isso, eu quero me somar à Vossa Excelência, nas homenagens que são feitas à mulher no seu Dia Maior, o Dia Internacional da Mulher, que ela seja sempre valorizada. E, como disse Vossa Excelência, é covarde o homem que bate numa mulher. O homem deve bater na tecla de sua valorização, da melhoria da qualidade de vida da mulher, que, na medida em que o ser humano, seja homem ou mulher, estejam recebendo tratamento igual e solidário da sociedade e dos governos, nós teremos um mundo mais justo. Mas parabéns à Vossa Excelência. Muito bem, senador Valadares. Permita só que, na sua linha, nesses 30 segundos, eu diga. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu recebo muita denúncia de jovens que se envolvem em drogas. Mas sabe quem, até o último momento, fica na esperança? Que aqui o senhor relatou, às vezes, uma esperança que não chega nunca ao fim, mas o meu filho vai se recuperar. Eu acredito nele. Quem ama ele até o último minuto são as mulheres. Às vezes, os homens ficam bravos, indignados, me dizem, ah, vai para onde tu quiser. E a mãe não. A mãe o acolhe, leva o menino drogado ou a menina para casa, procura os depoimentos que tem, chorar junto com ele. E aqueles que se recuperam, pode saber, 90% é o mérito da mãe, não é o mérito do pai. Parabéns pela parte da Vossa Excelência.